Eu e meu papá. O meu papá acorda-me com cócegas em meu nariz e me dá um beijinho bem carinhoso em minha testa. Saímos para explorar e conhecemos muitas coisas. Ele conhece os meus segredos e eu também conheço os seus. O meu pai, ele é gigante, ele é tão grande que quando estica os braços, ele quase toca o céu. Nós amamos mel, mas as abelhas às vezes se zangam e temos que correr bem rápido para não sermos picados. Quando vem uma tempestade, abrigamos-nos bem agarradinhos e sinto seu corpo bem quentinho. Nos dias de chuva, eu não tenho medo de me molhar não. Nós brincamos de soltar os pinhos de chuva. O papá me levanta no ar e rodopiamos e giramos e vemos o mundo girar. Corremos até o rio e eu não me atrevo a nadar não. Eu salto nas costas do meu papá e ele me leva a nadar. O meu papá, ele é muito forte, ele é tão forte que até uma árvore ele consegue arrancar. Quando estou com soninho, eu tenho o seu colinho bem quentinho e aconchegante para eu adormecer. Eu espero que quando eu crescer, eu seja igual ao meu pai e assim nós vamos vivendo um dia após o outro. Vivemos momentos e guardamos lembranças que vão ficar guardadas na minha memória e no meu coração. O meu pai é o melhor pai do mundo. O melhor pai é o meu papá.